Uma sucessão de clonagens de celular tem acontecido aqui na região e os casos aconteceram justamente com prefeitos e outras autoridades políticas. O golpe envolve pedidos de depósitos e prejuízos para os cofres públicos de uma prefeitura. Acompanhe na reportagem. Já somam quatro os casos de clonagem de celular de políticos aqui na região. Nos últimos dias, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, o prefeito de Porto Belo, Emerson Stein e de Ilhota, Érico de Oliveira, além do presidente da Associação dos Municípios da Foz do Itajaí, a Anfre, tiveram os seus telefones particulares clonados e alguns dos contatos cadastrados nestes aparelhos foram vítimas de golpes para obter dinheiro. Ué, o Célio está pedindo recurso, está pedindo que eu pague um boleto, que eu repasse um recurso para a conta tal e ao mesmo tempo esses amigos tentando falar comigo e não conseguiu falar comigo porque eu estava sem telefone. No caso do Célio, o golpista se fez passar por ele pedindo favor para os amigos mais íntimos, o que leva a crer que o criminoso teve acesso a conversas e pôde analisar inclusive com quem o proprietário do número tinha mais amizade. Primeiro aprenderam um pouco e simplesmente eles perguntavam ao meu amigo, qual é o teu limite diário por dia de repasse? E o meu amigo estava conversando comigo, teoricamente que não era eu, né? E ele respondeu, é, é X. Ah, então tá, eu preciso que você pague um boleto deste valor, é possível? É, claro, amanhã, né? Eu disse, eu pago, paga isso para mim, por favor, que amanhã o meu limite hoje esgotou e amanhã eu transfiro esse recurso para vocês. Ah, claro, não tem problema, Célio, faço isso e mando o código de barra. E ele mandou o código de barra. De acordo com a divisão de repressão a crimes na internet, um caso semelhante também aconteceu no oeste do estado, onde o telefone celular de um prefeito foi clonado. Nesse caso, a prefeitura teve um prejuízo de 200 mil reais de uma transferência que foi feita através de um golpe. O nome do município e do prefeito não foram divulgados. Para especialistas, bem como para a divisão de repressão a crimes na internet, esse é um tipo de golpe que deve envolver alguém que tem acesso aos chips que as operadoras duplicam em casos de perda do celular, por exemplo. Não se trata exatamente de uma invasão no sistema de telefonia, mas sim da possibilidade que funcionários eventualmente têm, de algum técnico de telefonia, de conseguir gerar um chip com o mesmo número da pessoa que foi clonada. A segunda envolve o próprio software de comunicação, o WhatsApp em particular. Normalmente, se você não habilita nenhum recurso extra, ele confia apenas no número para descobrir que o Fabrício é o Fabrício e cada pessoa é ela mesma, deixando de lado a oportunidade de validar isso com uma senha ou com algum segredo adicional. Por não ser um crime sofisticado em termos de tecnologia para obter as informações, também não é difícil de ser evitado, pelo menos no que diz respeito ao aplicativo de mensagens. Existe um mecanismo que certamente teria resolvido todo esse problema, que é nas opções de conta do WhatsApp, encontrar um ajuste chamado segunda etapa ou segurança adicional, que vai adicionar no seu segredo, que é o seu número de telefone, uma senha, um número que você vai bolar de seis a oito dígitos e que aí qualquer pessoa que venha clonar seu celular e que tentar habilitar o WhatsApp no celular clonado vai falhar porque não vai saber esse segredo de seis a oito dígitos e vai te deixar sem a possibilidade disso ser usado contra você.